Olá, eu sou o Taktong-yong, a professora Park Boe-yong Taktong Olá! Olá, olá! Olá, olá! Olá, olá! Olá, olá! Olá, olá! Olá, olá! Fala com a gente, que eu sou a Nath E eu sou a Isa O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer pra vocês 10 curiosidades sobre Park Boe-yong Sim, gente! Ela é uma das faces absolutas da Drama Land Protagonista de dramas como Do Mature Service, que está no ar agora E é o momento da Drama Land Strogooma Dubunsun Gente, a gente ama ele, a gente acompanha a carreira dela tem anos A gente já viu inúmeros filmes, dramas, trabalhos com ela, show de variedade Todo mundo ama muito ela, então a gente resolveu fazer um compilado aqui E ninguém melhor pra estrear esse quadro de curiosidades de atores e atrizes E ser a nossa primeira atriz nesse quadro do que a Park Boe-yong Exatamente Mas antes de tudo, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo Se você é dorameira e ainda não está inscrito aqui O que você está fazendo com sua vida? O que você está fazendo com sua vida? Tipo assim, continua, vem, se inscreve Vai seguir a gente nas redes sociais A gente fala de drama o tempo todo Muito mais do que a gente fala de K-pop, eu acho No nossos Instagrams Vai seguir a gente em todas as redes sociais nossas É muito fácil nos achar Está tudo aqui nas artes, nos links Então bora pro vídeo Park Boe-yong é uma atriz sul-coreana que nasceu no dia 12 de fevereiro de 1990 Sendo a segunda de três filhas em sua família Ela é mais conhecida por estrear Oh My Ghost, Strong Woman do Bunsum, entre outros Uma coisa interessante também é que Oh My Ghost e Strong Woman do Bunsum Estão no nosso primeiro vídeo de drama nesse canal A gente pode deixar linkado aqui pra vocês onde a gente resenha esses dramas perfeitos Você ainda não viu? Vai ver! Antes da sua estreia oficial em 2006 Ela chegou a fazer parte de um curta-metragem chamado Iqua Que foi um curta-metragem que foi super premiado no securto juvenil de filmmakers iniciantes Então assim, desde o primeiro projeto dela, enquanto ainda era um projeto tecnicamente amador Ela já estava aqui sendo aclamada Como ela merece! E ela fez sua estreia na televisão com o drama Secret Campus ao lado de Lee Min Ho By the way, eles são muito amigos até hoje Tem diversas fotos super fofas aí ao longo dos anos dos dois Então vai conferir que é um dos primeiros trabalhos de ambos É muito fofo A Coreia ama dar apelidos para os nossos artistas E ela tem um apelido muito fofo que é de Irmãzinha da Nação E o papel que trouxe esse apelido pra ela foi Scandal Makers Onde ela estrelou ao lado de Tia Therian Ela ganhou um tanto de Prêmio Revelação em 2009 Amplamente elogiada pela crítica Ao interpretar uma mãe solteira e adolescente Muito corajosa, muito feroz Aí com uma linguinha fiada E todo mundo se apaixonou pelo papel E foi onde catapultou ela pra fama e ela nunca mais saiu Porque o lugar que ela deve estar aqui é no topo Só que infelizmente todo mundo tem seus problemas E em 2010 ela se envolveu um tanto de disputas judiciais com a sua empresa E isso acabou impossibilitando ela de trabalhar pelos próximos anos Ai, gente Ai, sério, sempre tem uma pedra no caminho de pessoas incríveis Sim, pessoas brilhantes que tem que lidar com coisas dessas Que faz a pessoa ficar impedida de trabalhar e de entregar o que ela tem de melhor pra entregar Pelo menos a gente sabe que atualmente, spoiler alert, tudo deu certo E eu acho que é um sabor, assim, de saber que sua carreira pode ter quase acabado Por causa de negligência alheia, mas você deu a volta por cima Finalmente o comeback de Booyang, depois de todos esses percalços, foi em 2012 E até hoje é um dos maiores anos da sua carreira e um dos maiores anos do cinema coreano, gente Sim E no ano de 2012 ela chegou a estrelar dois dos grandes filmes do ano O crime thriller Don't Click E estrelou junto com o Song Joong Ki o filme chamado Werewolf Boy Que até hoje é um dos filmes mais premiados e um dos melodramas mais bem sucedidos do cinema coreano Até hoje mesmo, tendo quase dez anos que eles filmaram esse filme É, não sai do top 50 de filmes mais assistidos da história da Coreia É um clássico É um clássico E vai assistir porque a atuação do Song Joong Ki e da Booyang é o filme É impecável É impecável Eles carregam o filme É um filme É incrível É incrível Em 2015 ela também participou de um outro filme muito aclamado Que é The Silence É um filme de mistério que se passa num colégio interno para meninas Durante a época da ocupação japonesa na Coreia E finalmente ela teria o seu comeback para as telinhas né Para as séries coreanas Para os dramas Que fazia muito tempo que ela não fazia uma série realmente E o seu retorno seria com Oh My Ghost Uma comédia romântica em que ela interpretaria duas personalidades diferentes em uma mesma pessoa O que mostra o quão boa atriz ela é E depois desse papel ela recebeu outro apelido também Que é de rainha da comédia romântica E o salário dela de 30 milhões de won por episódio Fez ela ser a atriz mais bem paga aparecer na TV a cabo TVN Aclamada né gente? Aclamada! E se não bastasse para ela ser a dona da TVN Ela também quis ser a dona da JTBC 2017 também seria um ano maravilhoso em sua carreira Quando ela foi escalada para interpretar um dos maiores clássicos da Dramaland Que é Strong Woman do Bonsun Onde ela interpreta a Bonsun Que é uma menina que tem super poderes basicamente Ela é uma Strong Woman, ela é super forte E ela tem que esconder esses poderes E ela se apaixona pelo Mihi-yuk, que é interpretado pelo Park Hyun-shik E até hoje eles são lembrados como um dos mais amados da história dos dramas coreanos E esse drama que foi um sucesso internacionalmente também foi um sucesso dentro da Coreia Marcando um dos maiores índices de audiência da TV a cabo daquele ano Tornando-se também um dos maiores índices de audiência para a JTBC naquele ano E na época que o drama estava sendo passado ali, nos 2, 3 meses que o drama estava sendo veiculado Ela liderava o brand reputation de todas as listas de atores e atrizes Como a mais popular e a mais bem paga da época Em 2017, ela traria para a gente um filme chamado On Your Wedding Day Com o Kim Jong-un, com o que ela já tinha trabalhado antes em 2014 E esse filme foi um sucesso de bilheterias também Foi super aclamado pelo público e pela crítica Como sempre, né? Tudo que a Booyang gosta é tipo isso A galera gosta, o grande público, a massa e a crítica Absurdo, porque a gente tem vários atores e atrizes super populares aí no grande público Mas que às vezes a crítica abomina E às vezes tem atores e atrizes que a crítica venera Mas que o grande público desconhece, eles não são tão mainstream A Booyang é os dois Aí de novo aí, a gente tem um leve percalço na carreira de Park Booyang Em 2019, ela se separou oficialmente da agência que agenciava toda a sua carreira E ela assinou exclusivamente com a BH Entertainment Que hoje também é a casa do Jin Young, do GOT7 E ela está atualmente em um dos nossos dramas preferidos No momento que é DOOM AT YOUR SERVICE Com o Soangook Que está perfeito Uma lenda Uma lenda A gente nunca pensou que a gente iria shippar ela com alguém Mais do que a gente já shippou ela com o Park & Chic Inclusive, casais polêmicos da Drama Land Eles namoraram ou não A gente tem toda uma análise de vários casais aí, né? De atores que contracionaram juntos Park & Chic e Park Booyang estarão ali, vamos deixar aqui linkado pra vocês Mas cara, a gente pensava assim Não, nunca vai ter ninguém que a gente faça shippar Park Booyang mais Do que Park & Chic, até viu o Soangook Aí veio o Soangook e a gente ficou assim, gente, o que está acontecendo? O que rolou? Gente, a química que os dois tem é impecável E eles entregam tudo pra gente, química, atuação, está perfeito Se você não está vendo esse drama, vai assistir por favor Ela está fazendo uma paciente terminal que tem um encontro com a desgraça Literalmente Literalmente E ele é a desgraça Ele é um ser místico que faz um trato com ela Eu posso te deixar viva, mas alguém que você ama tem que morrer E eles acabam se envolvendo É um drama maravilhoso Que fala sobre família, sobre perda É um drama muito lindo É um drama que toca em feridas, né? E tem romance e tem comédia Tudo que a Park Booyang já nos entregou e mais, né? Tipo, mostrando uma mulher maravilhosa que ela se tornou ao longo desses 30 anos de vida dela Vai conferir tudo o que ela faz, a gente tem vídeo dela aqui no canal, a gente é apaixonada por ela E em abril desse ano, ela começou a filmar um filme chamado Concrete Utopia com Yim Byung e Park Seo Joon Ai meu Deus Vamos ver Park Booyang e Park Seo Joon em um mesmo filme Tá bem, Natália? Não Eu não tô bem, imagina, Natália Então é isso, gente Se inscreve nesse canal não Não Dá like nesse vídeo, ela não tem condições de terminar esse vídeo Então você já comenta aqui embaixo o que você acha da Park Booyang O que você tá achando de Duma at your service E é só isso, gente Dá like, se inscreve no canal e é isso Um beijo Tchau 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 Tchau